Música Pessoal, que tal a gente fazer uma caminhada no parque, caminhar, respirar essa natureza maravilhosa, os elementares da natureza, as trilhas ecológicas, quanta coisa boa tem por aí e a gente às vezes não está fazendo. Então convido todos a se moverem, se mexerem um pouquinho, botar um tênis, um calção, fazer uma linda caminhada pela natureza, respirar esse ar puro maravilhoso, receber esse prana, coisa linda e a gente vai voltar muito melhor. Então pare de ficar sentado, a gente tem muitas coisas boas, quem não tem um parque, um lugar perto da sua casa para fazer uma bela caminhada, quem não tem? Aqui por exemplo, aqui está uma trilha que desce vários degraus para levar até a torre sul da Guarita, então tem caminhadas ecológicas muito bonitas que a gente pode fazer ao longo da nossa vida. Então aqui está uma trilha com muitos degraus, muita coisa bonita, a natureza é muito linda mesmo. Gente, vamos começar a sair para fora, vamos fazer coisas boas, chega de ficar em casa, né? Vamos aproveitar agora as coisas boas da natureza, vamos respirar esse ar puro maravilhoso, coisa boa, faça assim, respire agora nesse momento, onde você estiver, respire esse prana maravilhoso e veja quanta energia tem e peça que essa luz vá preenchendo, vai preenchendo todo o teu ser, todo o teu ser, preenchendo, iluminando, abençoando. Vem a luz de Deus, vem essa força da natureza, vem curar, vem tocar, vem elevar, vem abençoar a todos nós, vem trazer a força da natureza junto a mim, então que a gente possa ter cada vez mais esse contato com a natureza. Isso é muito bom, isso é muito bom, você agora bota um tênis aí, bota um calção, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa, chega de ficar só fazendo atividades caseiras, vamos para a luta, para a rua, vamos para a rua, todo mundo aí, né? Tá, convite está feito, vamos embora, gente, com o Ico, vamos. Então a gente leva essa imagem dessas belezas naturais aqui, que coisa linda, o mar, o ar, vamos respirar esse ar puro, receber esse prana, pedir que essa luz preenche, inunda todo o nosso ser, que coisa linda, que beleza. Eu vou deixar mais umas imagens rodando aí para vocês verem aqui as cenas do Parque Nacional da Guareta. Vamos inspirando nessas paisagens bonitas que estão rodando atrás aí. Eu quero convidar a todos que a gente saia um pouco do nosso comodismo, da nossa preguiça, muitas vezes que a gente fica parado, né? Só fazendo as coisas que são mais fáceis. E a gente comece agora a aproveitar essa estação maravilhosa, que ainda tem os dias de calor, de sol, que a gente coloque um tênis, a gente vai fazer uma caminhada, vamos fazer uma atividade física, vamos respirar puro, fazer alguma atividade que vai trazer os benefícios para o nosso corpo, as endorfinas, os hormônios da felicidade, que são produzidos pelo nosso corpo quando a gente está fazendo uma atividade física. Então, a atividade física é algo muito importante para nós. Então, eu convido você, convoco e, de fato, motivo você para fazer agora, nesse momento que você está aí ou daqui a pouco, bote uma roupa e vai fazer uma caminhada, vai fazer respirar um ar puro. A gente sabe que, às vezes, a depressão, a angústia, esses sentimentos negativos que a gente desenvolve, eles têm como origem a falta dos hormônios da felicidade que são produzidos quando o corpo tem uma atividade física. Então, é importante a gente sentir calor, suar, fazer uma atividade, transpirar, frequentar algum parque, fazer uma caminhada, ou mesmo dentro da cidade, que a gente possa fazer essa atividade. Então, eu convoco vocês para que vocês façam isso. E aproveite esse momento também para fazer inspirações profundas. Nós inspiramos essa natureza, ela vai renovando, ela vai tirando todos os aspectos negativos que a gente possa ainda trazer no nosso ser. Então, a gente tem que respirar profundamente, deixando que o ar preencha todos os espaços do nosso ser, até o baixo abdômen, que a gente consiga inspirar profundamente junto à natureza, ou junto à sua janela que você está aí, e deixe esse ar energizando e mentaliza que esse prana, que esse ar vá limpando, curando, harmonizando, energizando todo o nosso ser. Convido a todos, então eu vou deixar algumas paisagens para você se inspirar, enquanto você vai buscar sua camiseta, seu tênis, e vai se preparando para dar uma voltinha. Faça isso agora, faça isso agora, não deixe para amanhã. Pega agora, larga tudo que você está fazendo, vai dar uma caminhadinha, vai dar uma voltinha na quadra, vai no mínimo uns 20 minutos para a pessoa produzir os chamados hormônios da felicidade, que é a noradrenalina, dopamina, serotonina e outros que existem quando o corpo produz atividade. Para você que está com dores na articulação e diz, ah, eu não posso, por causa disso, faça, comece. Justamente quanto mais parado a gente fica, mais dor a gente sente nas articulações. Então vamos todo mundo nessa, então vamos para a rua todo mundo e fazer a nossa atividade aí. Tenho certeza que isso vai trazer um melhoramento melhor do que qualquer comprimido que você vai trazer, tá? Comigo, bora junto, vamos lá. Enquanto isso, ficam umas paisagens aí para você curtir. Aproveito para pedir para você enviar esse vídeo, compartilhar com aquele seu amigo, sua amiga, que está se queixando da vida, que está com depressão, que está com angústia, que está de mal com a vida. Manda esse vídeo, diz, ah, tem uma receita legal, manda para ele, eu tenho certeza que vai vir uma resposta bem positiva. Também peço que você se inscreva no nosso canal, dê seu joinha, ative o sininho das notificações, para que você não perca nenhum dos vídeos que nós vamos postar aqui, vídeos esses de autoajuda, de autoconhecimento, de elevação da consciência, de melhoramento pessoal e também de saúde e atividades físicas. Então, obrigado a todos pela participação, todos juntos nessa. Um grande abraço e até breve. Tchau. 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 Tchau.